Baby, fica à vontade, deita aqui, meu bem Nada mais importa, fecha a porta e vem cá Comigo, peretenta, conta, tenta te ganhar O tempo já não importa, então deixa ele ir pra lá Eu pego meu violão, toco aquela que se curte Depois bato o som pra deixar o clima good Nada pode atrapalhar o vibe que nós tem Então fica comigo, meu bem Cê pode até achar que não Mas cê tem o meu coração Sem você fico na solidão Tudo fica mais possível quando você tá comigo Cê pode até achar que não Mas cê tem o meu coração Sem você fico na solidão Tudo fica mais possível Tanto faz, quero estar com você Fica mais, hoje eu quero te ter Se tem paz, quando a gente se vê Não sei mais o que eu posso fazer Tanto faz, quero estar com você Fica mais, hoje eu quero te ter Se tem paz, quando a gente se vê Não sei mais o que eu posso e o que eu quero Luz de velho e som Tá se puxando, não Tudo tá tão bom, baby Tira o seu batom Corpo é direção Mesma vibe de sempre Luz de velho e som Tá se puxando, não Tudo tá tão bom, baby Tira o seu batom Corpo é direção Mesma vibe de sempre Tanto faz, quero estar com você Fica mais, hoje eu quero te ter Se tem paz, quando a gente se vê Não sei mais o que eu posso fazer Tanto faz, quero estar com você Fica mais, hoje eu quero te ter Se tem paz, quando a gente se vê Não sei mais o que eu posso e o que eu quero Tanto faz, quero te ter